O Capanga de Antônio, personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão, Ramiro, Amor e Lourenço, sempre cumpriu todas as ordens do patrão na trama escrita por Valser Carrasco para o horário nobre da Rede Globo. Acontece que ele é capaz das piores atrocidades por qualquer bigalha e já mostrou que está disposto a tudo por dinheiro em Terra e Paixão. Sendo assim, o personagem de Tony Ramos dará mais uma missão para Ramiro. Nos capítulos recentes, o amigo de Kelvin, Diego Martins, quase matou Aline, Bárbara Reis, afogada, posteriormente atropelada, essa última a mando de Irene, personagem de Glória Pires. Desta vez, Antônio vai mudar de alvo e vai mandar que seu capanga tire a vida de Nice, personagem interpretada por Alessandra Hitcher. A missionária entrou em cena recentemente como sendo a suposta sobrinha de Cândida. A religiosa de Taubaté trouxe novas regras para o bar, mas do lado de santidade da mulher não vai durar por muito tempo. O pai de Caio vai tomar a decisão drástica depois que descobrir a ligação entre Nice e sua esposa, Irene. Com o histórico de vilania e terra e paixão, Antônio vai decidir mandar assassinar Nice após tomar conhecimento de que a personagem de Glória Pires a procurou com pedido de fim da linha para matar Agatha, sua primeira esposa. Revoltado com a descoberta, o vilão vai conseguir concluir o crime com a ajuda de Ramiro. Esse crime bárbaro vai movimentar terra e paixão, mas ainda não tem data para ir ao ar. Caso o Balsir Carrasco não faça modificações, o desfecho da personagem de Alessandra Hitcher será trágico. Porém, o autor pode mudar de ideia, visto que o novelista está fazendo algumas mudanças para fisgar ainda mais a audiência. Tudo indica que os planos do autor estão dando certo, pois terra e paixão está cada dia caindo mais no gosto do povo. Meu cara inscrito, você concorda que a audiência de terra e paixão está aumentando? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós aqui no canal Novela Capítulos. Novela Capítulos